Dao e manda um maca-capeta Pegou o maca-capeta Pegou o maca-capeta ganhando Ei, Alfonso Cadê ganha de tupe, galera? Tá querendo, cara? Vou guardar, vou guardar Para aí pro jeito desse, cidadão Desembarro com a mão na cabeça Precisa de branca, precisa de branca aí Eita, cara Nossa, o mundo vai de vez Agora O que é a perroca? Estamos aqui pro próximo Águia Eu sou o Águia Quanto é o QRA? Águia é 95 Não quer rio de tráfico de drogas bem ali Não, não sei não Não, não é nem Águia Eu vou tomar a fosta para o líder Águia Não, pode estar chamando a viatura Não Foi ele, foi ele Minha mãe tem que começar De tráfico não foi eu não, pô Mas meu amigo não tá com nada não Não tá com nada de tráfico aqui não Deixa eu ver o que você tem aqui, Pepe Eu não tenho certeza não Esse aqui de quem, cidadão? Não tem munição nenhuma não, achei Deixa eu pegar a pistola agora De bala Ei, é Afonso Então, achou aonde? Achei aqui, na entrada da favela Mentiroso do cara Entendo Ei, pô Tem uma batida ali Eita Já deu direitinho já Cadê minha moto? Na casa do cara O seu águia é 95? É mesmo? F*** Pode retirar o mesmo Pode retirar o mesmo Você tá de algembada? Tô Tamei achei Eu também Eu também Eu também Vou carregar o senhor por do braço aqui, tá? Entra ali filha Sou reafirmário É mesmo? Então eu vou puxar aqui Se tiver mentindo vai aumentar a tua vida Mas mentindo é crime não Não tem isso no código penal Ah não Calúnia Não, calúnia é se eu falar alguma coisa de vocês É sim, você tá dando um falso testemunho Rapaz Isso aí se eu tiver perante é o juiz Pra eu sair do meu direito Caramba, um policial falando com Um cara que nem é nada na vida Que só joga um joguinho O senhor tá aqui, o senhor tá armado aí Pra nossa segurança, beleza? Ainda não tiraram a arma de mim não É então, por isso que eu vou te algemar Por nossa segurança Mas não tem imunição não, é um crime impossível Cadê? Cadê? Cadê a roupa? Não, tô escondeiro A rocão tá diferente A rocão tá diferente Opa doutora Enfrentezinho aqui pra senhora Pode entrar aí doutora Eu vou fazer os irmãos senhores Se eu falar que eu sou advogada, tá? Beleza Não, porque normalmente eu copo É tipo de troca de nome Porte de arma Como assim? Tô entendendo nada Como eu entendi? Repita aí doutora que eu não entendi não É 25k Esqueça aquela cobrança que eu fiz Não, o que a senhora falou aí Tráfico de d**** Não, porte de arma Ah sim Só isso É só isso Empresa de nome Sim, sim Minha bota tá prendida também Ó rapaziada Tão tendo a linha mesmo Eles falaram que a fiança é 400 mil Mas eu não tenho não Só tenho 100 mil na ponta Pobre é uma coisa triste A gente pode reduzir pra até 200 Só tenho 100 mil na ponta Quanto é a fiança? Não tenho não Dinheiro da fiança não Acho que a fiança ficaria 240 Não tenho não Infelizmente não tenho esse dinheiro Eu teria um amigo pra pagar pra você? Posso tentar ligar Faça isso rapidamente então Alô? Olá Ei bizaralho Paga minha fiança Paga minha fiança aqui Conta com quanto aí? 154 mil Vixi Já ajuda Na gotinha Se juntar o meu com o teu Acho que dá né? É Pô deixa eu chegar aí pra fazer uma visita então É agora chega sem nada É agora eu já não tenho nada Entra aí Entra aí Entra aí Tô indo do batalhão de polícia salvar meu amigo Afonso O águia O águia Porque foi preso O pote herói de arma Não se acredita nisso Ai na hora que eu fui Eu dizendo assim O L Amor Olha que coisa Ah doutora Eu revitei ela tava com uma paz e falei com várias coisas mano Ela diz assim Talvez assim Formada Você se importa se colocar os exigentes na casinha Pra que ele possa tirar uma foto Ui, que delegacia vazia é essa, bói? Faz aonde, Afonso, meu irmão? Liga pra ele Daí, bói Mas eu tô conseguindo um toque na... Comandando aqui Na recepção, ó E aí, comando? Ele tá lá embaixo, eu andei em cima, aí embaixo É pra subir a escada Será que eu vou buscar ele? A advogada tá indo te buscar, esse Você é o Galeroso? Boa noite, sou eu mesmo Quanto foi que ele pediu pra você emprestado? Pessoal, disse que tudo que eu tenho é 150 Vou te cobrar aí, tá? Dá ajuda Obrigada, espera aqui, por favor Tá certo O pai, tive que pagar o arregato do homem Eita, pergunta a senhora da Dra. Deone Saiu? Saiu, saiu, deu Oxe, saiu não, voltou Deu certo aí, Dra. Deone? 90 mil, por favor Eita, só tem... Na conta só tem 85 Mas eu tenho 20 na carteira A pessoa de mim já sabe Ai, meu deus, cada um Acho que foi esses caras aí, meu irmão Cara, a espada Cada um, parece cada uma Fui inteleiro do passaporte dele pra mim Ficou ventura Minha imagem aparecia em qualquer rede social Você tá muito fodido Tá onde tu Leone? Essa ameaça aí Eu tava vendo não é... Vai prevaricar, por exemplo Tá uma ameaça Não, deixa eu pagar logo, doutor Vai logo Tô brincando, foi bacana Miserável, irmão Já paguei aqui Foi aí, né? Sim Valeu Valeu, doutor Pode ir, obrigado Pode ir, tá liberado Tá te chamando lá, bora lá, bora lá Consideração zero pela Rokan, né? Ó, peraí, bicho Opa, doutor Leone Só doutor Leone, pessoal Meu nome é Leone, né? Tô mal... Ei... Eita... Ei... Eita... 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 F*** 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 Tô pedindo... Eu tentei abrir a porta, pô F*** F*** Primeiramente, essa porta não abre pra você F*** Vai voltar, pô? Não sabia não, pô Vocês me explica, então F*** 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 Menino solgado, gente. Menino solgado, viu? Não, quer isso? E aí, o Ague conhece o Ague, o Ague é facinho. Ah, ah, ah! Ele, mas foi sem querer, pô, não. Tem emoção corporal do Logo. Foi sem querer, pô. Só todo mundo passa de lá, foi sem querer. Ele escorrega a mão dele direto, aí bate sem querer nos outros. Foi muito poda, foi muito poda. A minha intenção era abrir a porta, não sabia não. Ó, vem aí, ó, vem aí o da mãe. É poda, meu atado. Trazer ele aqui pra falar com ele? 15 meses não, na verdade, é 20. Por fato que ele já teve passagem agora, né? Pela, pela faz. Mas foi sem querer, pô. Ó aí. Calabou! Então, pô, não, 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 faz, não, faz, não, faz, não, faz, não, faz, não. Sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Hahaha, eu vou correr, mano. Eu vou correr, eu vou correr, miado. Eu venho por isso, eu venho por isso. Eu vou descer aqui. Eu vou subindo, eu vou descendo. Eu vou subir, eu vou subir. Surpreise, m*********. Ai, eu fui sem querer, eu fui sem querer, pô. Eu vou ficar feliz com o meu copaça. Eu vou ficar feliz com o meu copaça. A gente vai tirar cadeia junto. Não, a gente vai tirar cadeia junto, eu não vou... Então leva eu também, então leva eu também. Leva, leva, leva. Eu tava queimado e soltando chapéu, meu amigo. Pode levar, pode levar. Eu não. Eu não. Eu não vou ficar longe no meu amigo. Eu não vou ficar longe no meu amigo. Cerme esse em brotheragem, não. Boioca. Só ele, só ele. Só ele. Cerece... Cerece... Dá um cabrudo nele também, então, pô. Pra não ser preso todos juntos, pô. A gente... Fica cantando o MC Leozinho junto Liberdade pra todos os irmãos Que tá encarcerado na cadeia A liberdade vai chegar E o galeroso não para de cantar Salve Manoaga Bate uma saudade dos irmãos no sofrimento Ai como eu queria Visitar você lá dentro É nódaga Tudo dó, tudo compasso E lembra como era bom Os tempos do passado O que é isso? O que é isso?